A arrecadação federal bate recorde em novembro e ultrapassa um trilhão de reais no ano. A partir desta semana, o programa Mais Médicos terá reforço de mais 6.500 profissionais, um atendimento que vai chegar a 23 milhões de brasileiros. E veja também, começa a Conferência Nacional de Assistência Social. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A atlas de acesso à justiça apresenta o passo a passo de como o cidadão pode buscar direitos no país. Desenvolvimento e inovação na gestão de recursos hídricos. Estudantes e pesquisadores recebem prêmio Jovem Cientista. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Receita Federal arrecadou mais de 112 bilhões de reais em novembro. O resultado é o melhor já registrado para o mês. Uma das explicações para o bom resultado foi o programa de recuperação fiscal, o REFIS, que somou quase 20 milhões de reais à Receita. No período de janeiro a novembro de 2013, a arrecadação alcançou um trilhão de reais. O programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais em todo o país. Podem participar do programa pessoas com renda de até 10 salários mínimos, como a dona Margarida, que acabou de realizar o sonho da casa própria. Dona Margarida Fernandes acaba de receber as chaves da casa nova. Literalmente, um sonho antigo dela. Eu chegava a sonhar de noite que eu via uma chave de uma casa na minha mão. Antes de ir para a casa nova, dona Margarida vivia de favor na casa de parentes. Ela conta que nunca comprou uma casa e nem pagou aluguel, porque recebe uma pensão de 500 reais deixada pelo marido. Se eu pagar aluguel, não dava para nada. Para comprar comida, essas coisas, o remédio. Dona Margarida só conseguiu realizar o sonho porque foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Mais de 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais já foram entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida, que está presente em mais de 5.270 municípios em todo o Brasil. Essa é quase a totalidade de municípios que existem no país. São 5.570 no total. Qualquer região pode aderir ao programa. Para isso, é preciso que o prefeito assine um termo de adesão. Esse termo de adesão está disponível no site do Ministério. E é, na verdade, um ato formal onde o município assume as responsabilidades suas dentro desse programa. Podem participar do programa pessoas que ganham até 10 salários mínimos, como explica Elício Lima, superintendente da Caixa Econômica Federal. Nós atendemos o cadastro de beneficiados indicado pela prefeitura de acordo com os critérios socioeconômicos definidos pelo programa. Sendo que o principal deles é a necessidade, é a questão socioeconômica, a necessidade da família de ter residência. Agora eu vou passar o Natal com muita alegria. O termo de adesão ao programa Minha Casa Minha Vida pode ser acessado pelo site do Ministério das Cidades. A partir desta semana, o programa Mais Médicos vai ganhar mais 6.500 profissionais de saúde. São 23 milhões de brasileiros que passam a ter atendimento básico de saúde nas periferias e regiões do interior do país. Em abril de 2014, a expectativa é de que mais 13 mil médicos também trabalhem pelo programa, permitindo assim que 45 milhões de brasileiros possam receber atendimento. Para garantir o descanso e o repouso dos caminhoneiros que dirigem horas pelas rodovias federais, está sendo feito um levantamento para identificar os locais que podem se tornar pontos de parada. Só no ano passado foram registrados quase 63 mil acidentes envolvendo caminhões nas estradas federais. O cansaço e o sono são um dos principais motivos desses números. A Lei 12.619, em vigor desde abril do ano passado, prevê que os caminhoneiros devem fazer um descanso de meia hora a cada quatro horas de direção e um repouso de 11 horas a cada 24. E para isso são necessários pontos de parada nas rodovias. Eu sou de acordo e não quero que tire a lei de quatro horas e parar meia hora. Mas é o seguinte, nós temos que ter ponto de apoio. Hotéis, restaurantes e postos de combustíveis podem se cadastrar para se tornarem pontos de parada credenciados. A previsão do Ministério dos Transportes é que para atender a demanda é preciso existir pelo menos 300 pontos de parada em todo o país. A lei busca justamente isso, trazer a segurança, diminuir o número de acidentes hoje no país, que realmente é um número estrondoso. Seu Alziro é caminhoneiro há 20 anos. O trabalho desta semana foi trazer uma carga de alumínio de Pernambuco até Goiás. No caminhão mesmo ele faz a comida e muitas vezes, sem ter um ponto adequado para passar a noite, é neste colchão dentro do veículo onde ele dorme. Seu Alziro aprova a lei que determina os períodos de descanso, mas reclama que ainda falta estrutura para os caminhoneiros. Isso é uma lei boa, ajuda muito, na vez, conta do cansaço. Agora nós precisamos de estrutura para isso. Nós precisamos de local adequado, de banheiro, de ponto de apoio. O estabelecimento interessado em se tornar ponto de parada credenciado precisa responder um questionário pela internet no site do Ministério dos Transportes. A ideia do Ministério é poder identificar com esse questionário específico que está sendo no nosso site, identificar qual é o padrão de qualidade, quais as condições desses pontos de parada. Então, assim, quais são as condições dos sanitários, dos chuveiros, a segurança desses pontos de parada. E também ver se tem alguns estabelecimentos que têm interesse em se tornarem um ponto credenciado de parada. Incentivar os futuros pesquisadores do nosso país. Com esse objetivo, foi criado o Prêmio Jovem Cientista. E os vencedores de mais uma edição da competição foram divulgados nesta segunda-feira. O tema do Prêmio Jovem Cientista deste ano, Água, Desafios da Sociedade, estimulou os pesquisadores a encontrar soluções inovadoras para o bom uso e a conservação dos recursos hídricos no Brasil. Foram mais de 3 mil inscritos e, no final, nove cientistas saíram vencedores. Entre eles, Edivan Nascimento, de 19 anos, que é do Pará. Ele venceu o primeiro lugar na categoria Ensino Médio. Edivan, qual foi a sua pesquisa? A pesquisa, né, ela buscou transformar o caroço do açaí, que é um fruto típico lá da minha região, em carvão ativado, né, que esse carvão ativado fosse eficiente no tratamento de água. Outro vencedor do Prêmio na mesma categoria é Breno, de 16 anos. O estudante de Curitiba, no Paraná, ficou na terceira colocação. Foi um dessalinizador que utiliza energia solar. Eu pego a energia solar e concentro ela numa panela, faço com que ferva a água do mar, e a água vai ferver e vai deixar o saiz na panela, e depois eu condenso essa água e retiro a água destilada, que está livre de saiz e limpa. Agora que eu consegui ele torná-lo funcional, é tentar aplicar em algum lugar que precise de água, por exemplo, Nordeste, o semiárido. O jovem cientista deste ano distribuiu mais de 700 mil reais em prêmios, além das bolsas de estudo concedidas pelo CNPq. José Leôncio de Almeida, que venceu na categoria Ensino Superior, disse que não pretende parar. Eu espero sim continuar na carreira, fazer um mestrado, um doutorado, e quem sabe continuar, talvez ser um professor e pesquisador. A presidenta Dilma Rousseff elogiou o esforço dos estudantes e dos professores orientadores e destacou o que o governo vem fazendo para o acesso à educação de qualidade e disse que esses estudantes vão contribuir para o desenvolvimento do país. Estamos estimulando o surgimento de uma geração de mestres, doutores, cientistas, pesquisadores e tecnólogos que serão os protagonistas do salto que queremos e vamos dar no desenvolvimento científico e tecnológico do país e na competitividade de nossa economia. Por isso, é muito bom ver as novas gerações produzindo conhecimento e soluções que em um futuro que está cada vez mais próximo e neste momento presente são decisivos para a continuidade do desenvolvimento com inclusão social que todos nós, eu tenho certeza, queremos para o Brasil. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, também reforçou que as parcerias são o caminho para o desenvolvimento da ciência. O ministro espera que na edição do Prêmio Jovem Cientista de 2014, que tem como tema segurança alimentar, o número de projetos inscritos seja superado. Esse prêmio está se estabelecendo com um dos principais estímulos à juventude brasileira, aos estudantes de todos os níveis, até estudantes de doutorado, tem aí pessoas fazendo doutorado, a se dedicarem à pesquisa científica no país. O programa Caminho da Escola, que garante transporte escolar dos alunos que vivem em áreas rurais e também das crianças com deficiência que moram nas cidades, foi o tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Além dos ônibus, o Caminho da Escola também tem lanchas e bicicletas que facilitam o acesso à escola. Só no meu governo, nós oferecemos transporte escolar de graça, seguro e confortável para mais de um milhão de crianças e jovens de todo o país. Nós repassamos, a fundo perdido, os recursos para os estados e as prefeituras comprarem quase 17 mil ônibus escolares. Esses ônibus, Luciano, estão ajudando a manter as nossas crianças na sala de aula. Somados aos financiamentos realizados no período do governo Lula e ao esforço dos estados e dos municípios, o Caminho da Escola atende hoje 1 milhão e 900 mil alunos. A maioria dessas crianças e desses jovens vive em comunidades do interior e em áreas rurais e frequenta escolas públicas nas cidades ou lá mesmo na área rural. Antes do caminho da escola, muitos desses alunos tinham de fazer longas caminhadas a pé ou eram transportados em veículos improvisados, sem nenhuma segurança. Nós sabemos que garantir o transporte escolar seguro e de qualidade é um passo importantíssimo para diminuir as diferenças de oportunidade, inclusive a diferença entre a educação da cidade e do campo. A presidenta Dilma Rousseff telefonou no início da tarde desta segunda-feira para parabenizar a presidenta eleita do Chile, Michele Bachelet, que venceu ontem as eleições no Chile com 62% dos votos. Dilma disse esperar que Brasil e Chile possam trabalhar juntos por uma América do Sul cada vez mais forte e confirmou que estará na posse da presidenta eleita, marcada para 11 de março do ano que vem. E a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco em Brasília da abertura da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social. No seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou que nos últimos anos a assistência social deixou de ser praticada apenas por instituições de apoio e passou a ser uma política de governo. Ela fez um balanço sobre a evolução dos investimentos no setor. Nós saímos de um patamar de 10 bilhões de reais e chegamos agora a um patamar de 68 bilhões de reais em recursos para a chamada função 08, que no orçamento é o grande agregado da assistência social. Esse crescimento é resultado de uma firme determinação e decisão políticas, porque para nós recursos para a área social não é custo, é investimento. É investimento que nós fazemos no nosso país, naquilo que ele tem de mais valioso às pessoas. Hoje nós temos 10 mil equipamentos espalhados por todo o nosso país. E isso, esses 10 mil equipamentos, garantem para o Estado brasileiro uma condição especial, chegar lá onde vive a nossa população e onde mais se precisa da assistência social. Esses equipamentos são muitas vezes, como gostamos de falar, a porta de entrada e o acesso a outras políticas. Cerca de 800 famílias que recebem o Bolsa Família em Lagedinho, na Bahia, poderão sacar o benefício no primeiro dia dos cronogramas de dezembro e janeiro, independentemente do número do cartão. O pagamento para essas famílias foi antecipado por causa do temporal que atingiu a cidade na última semana, causando destruição e mortes. Centenas de famílias estão desabrigadas. Para mais informações, basta ligar para a Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O número é o 0800 707 2003. Um raio-x do acesso à justiça no Brasil. Um atlas lançado hoje pelo Ministério da Justiça traz mapeado o atendimento e o acesso aos serviços da justiça pelo brasileiro. Nesta defensoria, existem 26 defensores públicos que prestam serviços jurídicos à população de baixa renda. São causas previdenciárias e trabalhistas as mais comuns. A Aline está buscando uma indenização. Foi demitida da empresa em que trabalhava, mas a demissão foi ilegal. A Aline estava afastada por motivos médicos, já que precisava fazer uma cirurgia no joelho. Estou na expectativa de ir para janeiro, ver se consigo ganhar a causa pela defensoria. No caso de Aline, ela encontrou a Defensoria Pública Federal depois de passar por outros órgãos judiciários. Foram eles que informaram a ela sobre como buscar os direitos negados. Mas não é sempre assim que ocorre no Brasil. Para a justiça ficar cada vez mais próxima das pessoas, foi lançado o maior conjunto de informações já reunido no único banco de dados no país. O Atlas de Acesso à Justiça no Brasil. O banco de dados, que pode ser consultado pela internet, traz, por exemplo, mapas com a localização de cada uma das defensorias públicas, como esta localizada nos estados e no Distrito Federal. O Atlas chega até a traçar uma rota sobre como chegar numa defensoria estadual ou federal da forma mais rápida possível. O banco de dados também traz o Índice Nacional de Acesso à Justiça. O INAJ Nacional tem média de 0,13. Acima deste índice, existem apenas nove estados e o Distrito Federal. Já o pior acesso é registrado nas regiões Norte e Nordeste. Para a Defensoria Pública Federal, o Atlas aumenta a transparência e o controle da sociedade brasileira sobre o judiciário do país. Além de indicar em que partes do Brasil os recursos investidos precisam ser ampliados. O acesso à justiça feito pelo Atlas é importantíssimo. É muito importante até para sabermos onde alocar investimentos, onde o Estado brasileiro vai investir em determinadas áreas. Nesta tarde, quando lançamos esse Atlas, nós estamos caminhando para a construção desse Estado de Direito. Por quê? Primeiro porque estamos fotografando. Estamos dando dados. Estamos sendo transparentes. Estamos mostrando quem tem acesso à justiça e quem não tem. Como forma de alavancar alternativas de construção futura. Uma viagem pela diversidade turística do país. Um manual do Ministério do Turismo quer divulgar os diferentes destinos do Brasil. O conteúdo que está na internet, nas versões português-inglês e português-espanhol, mostra destinos e atividades de ecoturismo, turismo náutico, negócios e eventos, pesca esportiva, sol e praia, turismo cultural e turismo rural. A ideia é mostrar que o Brasil está cada vez mais bem preparado para atender diferentes perfis de visitantes. Para ter acesso às publicações, basta acessar o site do Ministério do Turismo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Tchau.